Fala concurseira, concurseira de plantão, professor Clive na área mais uma vez, Vale Concurso trazendo aí pra você tudo aquilo que você precisa saber sobre o concurso da Guarda Civil Municipal da cidade de Niterói, estado do Rio de Janeiro, beleza? Antes, pessoal, de nós iniciarmos aí nossa aula, vou pedir pra você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho de notificação pra você receber tudo aquilo que é importante do seu concurso, tá? Nos seguir também no perfil arroba Vale Concurso, porque tudo do seu edital, publicação do edital, data de prova, gabarito oficial, quantitativo de vagas, os locais, tudo, absolutamente tudo do seu concurso, sai em tempo recorde, tá? No Instagram da Vale Concurso, beleza? Deixei o perfil do professor aqui também no Instagram, arroba Cliver Gabriel, tá? Porque lá eu posto questões diárias, tá? Gabaritos comentados, a gente faz um fórum muito bacana de vez em quando, beleza? Lives, tiro dúvida no direct também, recebo mais de 100 directs por dia, tá? De alunos com dúvidas, enfim. Não entendi uma questão, não entendi o porquê do gabarito, a gente faz isso aí tudo pra vocês de forma gratuita, tá? Com o intuito aí de acelerar a sua aprovação, beleza? Se Deus quiser vai dar certo, se Deus quiser uma vaga é sua, beleza? Sem mais delongas, vamos aqui para a tela com as informações importantes, tá? E de uma forma enxuta pra você realmente guardar aquilo que você precisa pro seu concurso, tá? Qual que é o bizu do professor pra você? Você cria um grupo do WhatsApp, né? Todos nós temos um grupo só com a gente no WhatsApp, um grupo de boleto, né? Um grupo de afazeres, de missões, enfim. A gente sempre tem esse grupo no WhatsApp. Então você vai criar mais um, tá? Você vai escrever lá pra mim, GCM Niterói RJ, pra você guardar as informações que eu vou dar pra vocês aqui agora. A primeira delas é 209 vagas mais cadastro de reserva, né? Então o prefeito deixou claro que tem cadastro de reserva, com certeza vai chamar mais, tá? Então nós estipulamos aí de 250 a 300, tá? É candidatos aí que eles vão chamar pra de fato tomar posse do cargo, beleza? A situação do concurso tá com a banca definida, que é a banca Selecom, é uma excelente banca para aqueles que estudam, beleza? De fato ela cobra o conteúdo que ela passou ali e vocês vão ver que é um edital extenso, beleza? Então eu já indico, se você não estiver estudando ainda, se você já tá perdendo tempo, mas se ainda não estiver estudando pra você começar agora, hoje, beleza? Porque vocês vão ver que é muita coisa, gente. Esse concurso da Guarda Civil de Niterói, ele é mais complexo do que muitas polícias estaduais, tá? Porque é muita matéria e vocês verão aí ao longo da aula, tá? Salário inicial aí de 3.811,66, beleza? Vou colocar os benefícios pra vocês aí no próximo slide, vocês vão ver que na realidade aí dá pra você ganhar um pouquinho a mais, tá? Um pouquinho significativo. A idade de 18 anos na data da posse. Então, ah professor, tem 17 anos, acabei de estar aí no ensino médio, posso fazer o concurso, pode e deve, por quê? Nós sabemos que a tramitação de um concurso público, desde a prova objetiva até o curso de formação, é mais ou menos um ano, um ano e meio, tá? Então dá pra você fazer tranquilamente. A escolaridade nível médio, beleza, excelente. O TAF, né, que é o teste de aptidão física, com certeza vai ter. A prova discursiva que a redação, a priori não, tá? Mas pode ser que uma nova publicação do edital aí venha à redação, beleza? E quando o edital for publicado, nós vamos gravar uma nova aula pra você, pra você ficar 100% atualizado, beleza? Com um novo plano de estudos, porque às vezes, o que que acontece? Eles tiram matéria, adicionam matéria, tiram disciplina, adicionam disciplina, então a gente traz isso aí pra você de forma atualizada, pra você não deixar nada pra trás, beleza? Ou estudar aquilo que não precisa, fechou? Então nós vamos aqui para os benefícios, opa, os requisitos do cargo. A nacionalidade brasileira, óbvio, mínimo de 18 anos, dado da aposta, já expliquei, sem limite de idade, tá? Então pra você que passou dos 30, a sua hora é agora, beleza? CNH A e B, eu coloquei então um asterisco aqui que é uma aposta minha, beleza? Todas as guardas civis municipais, tá? Com essa explosão de editais aí, de concurso que a gente tá tendo, vocês estão acompanhando, estão vendo, estão exigindo a Carteira Nacional de Habilitação A e B. Por quê? Um profissional de segurança pública, ele tem que saber pilotar uma moto, tem que saber dirigir um carro. A gente sabe que as escalas da área de segurança pública, elas são dinâmicas, né? Às vezes você tá num zero hora, às vezes você tá num 15, 23, enfim. Às vezes você tá no administrativo, você vai pra rua, você tá na rua, vai pro administrativo. A gente sabe que é bem dinâmico, né? As carreiras policiais aí, então eu acho super necessário, de fato, tá? Você ter a habilitação A e B, e eu concordo com todos os editais que exigem esse requisito do candidato, beleza? Porque, por exemplo, Deus livre e guarda, você tá numa ocorrência, o seu parceiro ali foi atingido, ele é um motorista, ele foi atingido ali, né? Foi, de uma certa forma, alvejado. Você precisa saber dirigir um carro pra você levá-lo até o hospital, né? Você vai ligar pro Samu, o seu amigo ali, né? De farda ali no chão, perdendo sangue, perdendo a vida, e você não sabe dirigir um carro. Ou, às vezes, um pedestre, né? Tá passando mal, você precisa levar ele, um cidadão tá precisando de qualquer tipo de ajuda, você precisa, tá? De fato aí, desses requisitos, eu concordo plenamente, tá? Com as bancas que trazem, beleza? Nível médio, idoneidade moral, né? Seus antecedentes, beleza? O seu histórico, né? Na investigação social eles fazem, vão nos seus vizinhos, vão nos seus antigos trabalhos, enfim, fazem uma pesquisa bem minuciosa. Por quê? Pra você compor as vagas aí, os cargos da área de segurança pública, você tem que ter, de fato, dignidade moral, beleza? E o último requisito aqui, que parece ser balela, que aqui tá só eleitoral, mas não é, principalmente neste ano, que é ano eleitoral. Ano este que nós vamos eleger os nossos prefeitos e vereadores, tá? E muitos de nós não moramos na cidade em que votamos, beleza? Então, às vezes, você não vai votar. Mas, já que você não vai votar, baixe o app, né? Do TSE, pra você justificar o seu voto, beleza? Se você tem uma multa pendente, vai lá e paga, né? Entra no site do TSE e puxa a sua quitação eleitoral. Se você não souber fazer isso, pode me mandar um direct no Instagram, tá, professor? Tô precisando do link da quitação eleitoral. Eu te mando o link, você só preenche os seus dados e você vai tirar a folhinha lá. Se você tá devendo alguma coisa ou se você tá a zero bala. Fechou? Benefícios do cargo. R$3.811,00, como já falei, tá? Com as horas extras, eu conversei com alguns guardas lá de Niterói, você consegue chegar aí a R$4.500,00 a R$5.000,00 com as horas extras, tá? Dentro da própria instituição. Então, você vai conseguir fazer umas horas extras aí pra conseguir aumentar um pouco o seu salário. Tá? Mas a remuneração inicial, diga-se de passagem, é muito maior, gente, do que a média seletista aí. Tá? Pra você ganhar um salário de R$3.800,00, mas é muito difícil um CLT, né? É gerente de loja aí que é, ó, tá há muito tempo. É gerente de postos de gasolina, né? Beleza? Eu conheço um amigo meu, por exemplo, ele trabalha em uma grande fábrica aqui de colchões, ele não tira isso, ele é gerente. É anos que ele trabalha lá. Tá? Ele é gerente de produção e não recebe isso. Então, inicialmente, você vai estar recebendo isso mais as horas extras aí, que pode chegar a 5.000. Vamos colocar aí 4.200 líquido, tá? Pra você fazer a hora extra aí. Então, só depende de você. Beleza? Isso é inicial. Lá tem progressão de nível a cada dois anos, né? Se vocês quiserem, eu posso fazer uma outra aula explicando o plano de carreira da Guarda Civil de Niterói, do estado do Rio de Janeiro. Beleza? Vale o transporte, é óbvio. Plano de carreira por tempo, igual eu já até dei um bisu pra vocês aqui, e as gratificações, beleza? Isso vocês vão estudar na legislação municipal do município, que está prevista, inclusive, no seu edital. Então, isso aqui vocês vão saber, fechou? Como que funciona. Basta você estudar. Não vou ficar dando todos os bisus pra vocês aqui, que vocês precisam estudar pra sua prova. Fechou? Vamos lá. Atribuições do carro. Excelente, tá? Esse slide aqui pra você saber. Às vezes você está começando agora na área policial, nunca fez um concurso, não sabe o que é a Guarda Municipal. O que é que faz? O que é isso? Geralmente a galera sabe o que é a Polícia Militar, o que é a Polícia Civil faz. Mas o que é que a Guarda Civil Municipal faz? Então, vamos junto aqui pro slide. Atividades de planejamento, coordenação, execução, controle e orientação de fiscalização. Políticas de prevenção de violência do município. Vocês trabalham aí diretamente na rua, em conjunto com a Polícia Militar. Beleza? Coordenar, organizar e orientar o trânsito. É uma atribuição aí muito caractere da Guarda Civil Municipal, é o trânsito. Beleza? Desenvolver ações conjuntas de fiscalização urbana. Ações conjuntas. Blitz, palestras. Então, juntas com os outros entes. Com os órgãos municipais, estaduais, Polícia Militar, Polícia Civil, beleza? Polícia Penal. Aqui em Patinga, por exemplo, a Guarda Civil Municipal de Patinga, ela faz diversos trabalhos em conjunto com essas outras instituições de segurança pública. Aqui, com os órgãos municipais, por exemplo, com os fiscais de expostura. Beleza? Beleza? Com os agentes aí de saúde. Beleza? Então, assim, é muita coisa. Com os agentes fiscais. É muita coisa, gente. E no que se refere à proteção dos recursos ambientais, naturais, em cumprimentos dos dispositivos legais vigentes. Tá vendo aí as suas atribuições? Muita coisa, né? Então, ó. E outra coisa que eu vou explicar pra você. Ah, professor. Eu sou muito caveira. Não gosto de nada disso, de planejamento, não gosto nada de área administrativa. Você vai ficar bem classificado no seu curso de formação pra você ter a opção de escolher em qual área você vai trabalhar. Da mesma forma, a galera do administrativo. Não, professor. Eu quero trabalhar lá na administração, fazendo escala, fazendo a mídia social do Instagram, fazendo reuniões, etc. dando palestra, você vai ficar bem classificado também pra você ter a opção de escolher e ir pra área administrativa. Tá? Por quê? As instituições, elas têm... Ela é como se fosse uma empresa. Beleza? Ela não tem a finalidade de lucro, né? De lucrativo. Mas ela é como se fosse uma empresa. Ela precisa da galera do administrativo. Ela precisa da galera da mídia social. Ela precisa dos caveiras que vão pra rua, que vão fazer as operações, que vão prender, que vão aí proteger o patrimônio público, que vão proteger os cidadãos. Beleza? Então, a instituição de segurança pública, ela precisa dessa galera toda. E com certeza, você vai se encaixar em alguma área. Beleza? Fases do certame, do concurso, né? Prova de conhecimento. Exame antropédico, as medidas do seu corpo e tal. E a prova de capacidade física, que é o TAF. Logo após esse slide aqui, eu vou estar explicando pra vocês como é que vai funcionar. O exame psicoteca, psicológico, pra ver se a sua cabeça tá boa, se você tem o perfil, né, pra exercer a atividade policial. Pessoal, eu sempre falo atividade policial, guarda civil municipal, porque a guarda civil municipal, ela exerce o poder de polícia. Beleza? O poder de polícia é esse lá do Código Tributário. Beleza? Inclusive, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que as guardas civis municipais compõem aí os órgãos de segurança pública. Beleza? Então, e tá vindo aí também com muita força a PEC 57, que transforma as guardas municipais em polícias municipais. Beleza? Então, pode ser que quando você for entrar, tomar posse no seu cargo, fazer todas as etapas do seu concurso, você já seja um policial municipal. Beleza? Essa nomenclatura aí tá pra ser mudada, assim como foi com os agentes penitenciários, que se transformaram em policiais penais. Beleza? Investigação Social e Exame Médico. Show de bola? Isso aí todo concurso tem, é padrão. Né? Professor, e como vai funcionar a prova objetiva? Como que é dividida? Ó, português, 30 questões. Aqui eu acho que vai mudar, tá, pessoal? Eu acho que eles vão dar uma reduzida aqui pra 20, porque eles devem acrescentar aí raciocínio lógico. Beleza? Por isso que eu falei que a gente vai gravar outra aula assim que novo edital for publicado. E aqui nós estamos tendo embasamento do edital de 2019. Tá? Mas aí quando o edital de 2024 for publicado, nós vamos gravar uma nova aula com um novo plano de estudos. Aqui eu creio que deva diminuir, tá? O número de questões de português pra 20. Beleza? E colocar um raciocínio lógico matemático aqui, que é muito necessário também. Conhecimento básico de direito, 50 questões, gente. Olha pra você ver, tá quase igual a prova do Enem. 50 questões só de direito. Por isso que eu falei com vocês que o edital é extenso pra caramba. Tá? É muito grande mesmo. Conhecimento básico de informática, 10 questões. 10 questões de informática. E conhecimentos do município de Niterói. Ou seja, especificamente do município. Você vai ser um servidor municipal. Logo, você precisa saber, né, tudo aquilo que rege o seu cargo, a sua vida pública. Beleza? Então, 10 questões aí também de conhecimento do município de Niterói. Ó, cada questão teve 5 alternativas. Então, da letra A, B, C, D e E. Ou seja, se você for chutar uma questão, a chance de você acertá-la é de 20%. Tá vendo? Porque é um quinto que você tem aí. Então, por isso que você tem que estudar pra caramba, porque de 5 alternativas, você tem que achar uma correta. Fechou? E aí, foram considerados os candidatos que tiveram, no mínimo, 50% do total de 5 pontos. 50 pontos, né? Só que a gente sabe que ser aprovado é muito diferente de estar dentro das vagas. Se você tirar 51, certamente você não vai estar dentro das vagas. Beleza? Concurso policiais aí é de 75% pra cima. Fechou? Conteúdo programático. Extremamente importante pra você aqui. Português, o de sempre, compreensão, interpretação de texto, crase, discurso direto, indireto, ó, ortografia oficial, emprego das letras, acentuação gráfica, enfim. Estrutura e formação de palavras, semântica, denotação e conotação. Denotação é tudo aquilo que é real, né? Vem de dicionário, denotação. Polissemia. Olha pra você ver. Período simples e composto, relação de sentido entre orações, enfim, é muita coisa. Português, o de sempre, que cai em todo concurso, beleza? Conhecimentos básicos de informática, bastante coisa. Tá vendo aí, ó? Hardware, software, Windows, uso de recursos, conceitos de equipamento, transmissão de sinal, Google Chrome, Mozilla, enfim, ó, aqui tem outro aqui, o vídeo é bastante grande também. É... Tá aqui, ó, conceitos, aplicativos e proteção de vírus, é muita coisa. Tá vendo? Então, olha o tamanho da disciplina de informática que você estudar. E, inclusive, no seu edital, no último edital de 2019, traz as referências bibliográficas. O que que é isso, professor? Português, eu vou estudar com qual doutrinador? Né? Com qual professor que eu vou estudar português? Lá no seu próprio edital, tem as referências bibliográficas. Bibliográficas. Se você não conseguir ver, não conseguir visualizar, não conseguir achar, pode me mandar um direct no Instagram também, que eu compartilho com você o edital, tá? E lá no anexo do conteúdo programático tem as bibliografias. Eu não coloquei aqui, pessoal, porque ia ficar muito grande, ia ficar muito extenso, e ia ficar difícil pra você visualizar do outro lado da tela. Beleza? Então, assim, eu não coloquei pensando em você mesmo, porque é muito grande, são muitas referências, e aí ia ficar desconexo. Beleza? Porque o importante aqui é o conteúdo, o que que você tem que estudar. Beleza? E aí, se você quiser, eu te mando aí as referências bibliográficas. Direito constitucional. Por que que eu coloquei primeiro aqui? Porque é a base, né? A pirâmide de Kelsen, você que é bacharel em Direito, você que já tem um tempinho que tá estudando, você sabe aí quem é Kelsen e a pirâmide de Kelsen. A pirâmide de Kelsen, no topo dela está a Constituição Federal. Por quê? Todas as outras leis, todos os outros códigos, tudo do nosso ordenamento jurídico deve se ramificar dela. Beleza? A Constituição Federal é o deus do direito. Beleza? Então, por exemplo, o Código de Processo Penal deve respeitar as diretrizes da Constituição, o Código Penal, o Direito Administrativo, o Código Tributário, enfim, tudo deve respeitar as linhas, os limites da Constituição. Beleza? Então, sempre que nós formos estudar Direito, nós vamos começar o Direito Constitucional. Fechou? E aqui já fala, eu vou estudar a Constituição toda? Óbvio que não. Não daria conta, né? Artigo 5º ao 16º da Organização Política e Administrativa, você tem que saber como funciona, né? Artigo 18 e 19, da União, 20 a 24, dos Estados Federados, 25 a 28, dos Municípios, 29 a 31, das Normas da Administração Pública, o artigo 37 é importantíssimo, né? Temos também os princípios aí da Administração Pública no artigo 37, né? Que é o quê? É o limpe, né? Legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E esse último aqui, a banca sempre tenta tocar por eficácia. E não é a mesma coisa. Beleza? Parece, mas não é. Já vi inúmeras questões aí de banca que trazem eficácia como correto e não é correto. E na hora que você vê, você marca o X assim, nossa senhora, isso aqui dá fácil demais. Pum! Na hora que você vai corrigir o seu gabarito, a questão está errada. Beleza? Princípios Constitucionais de Natureza Ética, aí já até falaram, organização dos poderes e da segurança pública. Tá? Um artigo que assim, que você deve focar demais, 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 demais. É o artigo 144 da Constituição Federal. Beleza? Que dispõe aí sobre os órgãos de segurança pública. Com certeza vai cair uma questão da sua prova sobre o artigo 144. Você pode ter certeza. Beleza? Conhecimentos do município de Niterói. Histórico, informação administrativa, informações sócio-educativas e informações estatísticas. Beleza? Isso aí está no cronograma de estudo também que a gente colocou para você aqui no quadro. Só que a gente vai falar de forma minuciosa daqui a pouco. Beleza? É... Beleza. Então vamos aqui. Legislação municipal. São dez questões, lembrando, tá? Sobre a legislação municipal do estado, do município aí de Niterói e do estado do Rio de Janeiro. Beleza? Lei orgânica do município, Estatuto dos Servidores, Estatuto da Guarda Civil Municipal de Niterói. Então você vai estudar Estatuto Municipal da Guarda de Serra do Espírito Santo? Não. Você vai estudar Estatuto da Guarda Civil Municipal de Niterói. Tá? Aquela que você vai compor. Fechou? Plano de carreira, cargos e remuneração. Olha aí que bacana. Você vai saber como você vai ganhar mais, como funcionam as áreas extras, tudo bacaninha. O professor falou, lembra? Então eu vou deixar pra você aprender aqui. Fechou? Regime adicional de serviço, que é o RAS, que eu falei com vocês, que é o Dindim. Use como a associação de CEROL e da linha chilena no município de Niterói. É muito comum. Tá? Pipa no estado do Rio de Janeiro, regiões praianas e tal. Né? Código de postura do município, rotina, cadê gente? Rotina e o processo administrativo no âmbito da Guarda Civil Municipal de Niterói. Fechou? Aqui nós vamos pro direito administrativo. Lembra que eu falei que primeiro a Constituição, depois o direito administrativo. Atos administrativos, conceitos, poderes e deveres dos administradores, né? Do prefeito, o que o prefeito pode fazer, o que o que não pode, o que o vereador pode fazer, o que o que não pode, o que o Guarda Civil Municipal pode fazer, o que o que não pode. Responsabilidade administrativa, agentes públicos, vocês serão um agente público, um dos agentes públicos, e a lei de impropriedade administrativa. Com certeza vai cair uma questão dessa. Pode estudar isso aqui com muito afim, com muita garra, beleza? Com muita disposição que certamente vai cair. Direito penal e processual penal, código penal, artigo 1º a 120. Olha pra você ver, gente. Artigo 1º ao 120. Vocês têm noção disso, gente? De tamanho? Por isso que eu falei que você tem que começar a estudar agora. Por quê? O edital da Guarda Civil Municipal de Interói é um dos maiores do Brasil, pra não falar o maior. Beleza? Então, assim, é muita matéria. É matéria pra cacete, velho. Então, se você não começar a estudar agora, você não vai dar conta, porque é coisa demais, gente. É muita coisa. É uma prova muito extensa, um edital muito extenso, e com certeza, aqueles que começaram a estudar depois do edital, a chance de passar é 0,1. Beleza? Dos crimes contra as fianças públicas, lei de contravenções penais, despenca, e lei do GCRIM, dos Juizados Especiais e Criminais, artigos 60 e seguintes. Ou seja, você vai estudar a partir dos 60. Presta muita atenção nisso, pra você não começar a estudar no artigo 1º. Você vai começar a estudar no artigo 60 pra frente. Fechou? Então, por isso que é importante. Por isso que eu falei. Faz um grupo do WhatsApp, vai printando esses slides e coloca tudo lá. Pra não ter chance de você começar a estudar uma lei dessa, por exemplo, do artigo 1º. Aí você já tem que estudar coisa pra caramba. Você estuda coisa a mais que não vai cair. Fechou? Agora, as legislações extravagantes. O ECA, né? Graças a Deus que não é o ECA todo, senão vocês estariam aí ferrados, né? Pra não falar outra coisa. Das medidas de proteção da criança e do adolescente, artigo 98 a 101, da prática de ato infracional, vocês vão lidar muito com isso nas ruas. Beleza? Como que você vai lidar com a criança? A criança cometeu, né, aí, um adolescente cometeu um ato infracional. Quais são os trâmites? Como você deve agir com o adolescente? A criança também. Você leva a criança pra delegacia ou você assona o conselho tutelar? No caso de criança, você assona o conselho tutelar, né? Tá vendo as diferenças? Então, isso tudo você vai aprender aí na legislação. Das garantias processuais da criança e do adolescente, das medidas socioeducativas da criança e do adolescente, e dos crimes e das infrações administrativas das crianças e do adolescente. Os artigos estão todos aqui. Beleza? Aí, depois, nós vamos para o Estatuto Geral das Guardas Municipais. De tudo desse edital, de tudo, né? É um edital muito grande. O que você mais tem que estudar é isso aqui, ó. No mínimo, no mínimo, cinco, seis questões dessa lei. É uma lei pequenininha, muito, 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 muito pequena, e certamente vai despencar no seu concurso. Fechou? Certamente vai despencar porque você está fazendo um concurso de Guarda Municipal. Certo? Pensa comigo. Você está fazendo um concurso para a Guarda Municipal. Existe uma legislação federal que dispõe sobre a Guarda Municipal. Você tem dúvida que isso vai cair? Né? Então, ou seja, o mesmo dispositivo que nós temos para a Guarda de Caxias do Sul, né? A mesma disposição legal que nós temos para a Guarda de Florianópolis, nós temos para a Guarda de Niterói. Por quê? Porque é uma legislação federal. Então, ela abrange aí todo o território nacional brasileiro. Fechou? E legislação de trânsito brasileira. Código de Trânsito Brasileiro. Não falou os artigos. Isso é muita coisa. Está vendo? E é uma das atribuições aí que mais cai no colo do guarda, né? É o trânsito. Então, assim, olha o tamanho do CTB, gente. É, então, assim, por isso que eu estou te falando. É muita coisa, cara. Estou sendo repetitivo aqui, mas é para você gravar. Se você quer compor aí, né? O quadro de funcionários públicos da Guarda Civil Municipal de Niterói, você vai ter que estudar. Porque é muita coisa. Beleza? Nós temos também o SUSP, né? Que é o Sistema Único de Segurança Público. Com certeza também vai cair umas duas questões. Teste de repetidão física. O TAF deles também não é fácil não, tá, gente? Não é fácil não. Então, nós temos flexão abdominal, 25 repetições para as mulheres em até um minuto. Flexão de braço para as mulheres, 20 repetições em até um minuto. Corrida de velocidade, Sato Le Han, 100 metros em até 22 segundos. Corrida de resistência, os 2 mil, né? Para nós que somos homens, 2.400. Para as mulheres, 2.000 metros em até 12 minutos. Tá para os homens a mesma coisa aí, ó. Flexão abdominal, flexão de braço, corrida de velocidade e corrida de resistência. Fechou? Tá vendo como é que o TAF tá pegado? Beleza? E tem guardas municipais aí que estão com 5, 6 testes no TAF. Beleza? E, para você que ficou até o final, né, do slide, nós temos aí um cupom de 10% de desconto para você que quer adquirir o curso online completo da GCM de Niterói. Fechou? Só mandar lá para mim um direct no Instagram, arroba Cláudio Gabriel, que eu te mando o cupom e o link para você adquirir o seu curso. Lá no curso, como que funciona esse curso, professor? Por exemplo, português, todos os tópicos vão estar lá. Legislação municipal, todos os tópicos vão estar lá. Tudo o que dispõe sobre a Guarda Civil de Niterói do seu edital vai estar lá. Informática, beleza? Constituição Federal, Código de Processo Penal, Direito Administrativo, Enfim, tudo que vai cair no seu concurso está lá. Fechou? E agora vamos para o quadro para aí o nosso cronograma de estudos. Eu vou sair um pouquinho para você printar a tela. Beleza? E coloca lá no seu grupo de WhatsApp que você criou só com você mesmo. Eu vou sair, hein? Printa aí. Printou? Fechou. Agora eu vou explicar para vocês como vai funcionar essa dinâmica. Nós vamos estudar de segunda a sábado no domingo aí um descanso ativo. Você vai pegar uma 13-022 que é pequenininha para ler, fazer um resuminho. Fechou? Antes da publicação do edital. Segunda-feira, pessoal, português e direito. O direito que eu falo é a Constituição Federal, Processo Penal, Direito Administrativo. Beleza? Na terça, informática e direito municipal. Por quê? Lembra que no meu edital teve dez questões especificas especificamente sobre o município de Niterói? Então você vai estudar o direito municipal. Fiz questão de escrever aqui. Direito municipal. Na quarta-feira, português e direito. Todo o direito. Constituição, Processo Penal, Direito Administrativo. E, lembrando, dez questões de cada. Então vamos voltar aqui na segunda. Na segunda você estudou português, você estudou crase. Você estudou os casos proibitivos de crase. Então você vai fazer dez questões de crase. No direito, você estudou o artigo 144 dos órgãos de segurança pública. Você vai fazer dez questões do artigo 144. Então no mínimo vinte questões por dia. Se você me seguir no Instagram, você vai ver que todos os dias eu posto questões. Todos os dias. Segunda a segunda. Beleza? Então lá você vai fazer comigo no mínimo aí quatro questões por dia. Beleza? Na quinta-feira, informática e direito. Todo o direito. Dez questões de cada também. Sexta. Português e direito municipal. Beleza? Dez questões de cada. Sábado. Português e direito. Dez questões de cada. Observem que o direito municipal aparece duas vezes por semana no seu edital. Porque nós temos dez questões especificamente disso. Nós tivemos, né? Nós não sabemos se vai manter nesse novo edital. Mas no último edital nós tivemos. Fechou? E o direito? Todo o direito nós temos uma, duas, uma, duas, três, quatro vezes. Beleza? Quatro vezes por semana você vai estudar aquelas disciplinas de direito. Porque é muita coisa, né, gente? O CTB é grande pra caramba. O ECA. O SUSP. Beleza? Então é muita coisa. E a semana podia ter dez dias. Fechou? Se você conseguir estudar domingo, ah, professor, eu consigo estudar. Você vai encaixar pra mim aqui. Você vai só copiar o que está de segunda no domingo. Fechou? Na verdade, pode copiar o que está de tábua. Português e direito. Porque português também vai ser com certeza aí das matérias de conhecimento geral. Com certeza português é que vai ter mais peso. Beleza? Porque você precisa muito de português pra exercer atividade policial. Todo dia você vai fazer um Reds. Você vai fazer aí o Refaf. Que são os documentos aí das ocorrências que você atende. Então se você não souber escrever os fatos, se você não souber narrar os fatos, se você não souber a ortografia correta, você corre um risco aí de auto-se incriminar. Beleza? Além de tomar ferro, né, gente? Porque um servidor público, um funcionário público, ele tem que saber escrever, tem que saber ler bem, tem que saber interpretar o que está escrito. Então, assim, nós somos servidores públicos. Nós servimos a sociedade. Pra gente servir a sociedade, a gente tem que ter aí uma qualificação mínima. Fechou? E aí, ó, não se esqueça, tá, de se inscrever, arroba Vale Concurso, arroba Cliber Gabriel, e lembrando aí pra vocês, nós temos também o cupom de desconto. É só você me mandar um direct lá no Instagram. Fechou? Obrigado, tá, até aqui, tamo junto, conto com você pra sua aprovação. Beleza? Você, a sua aprovação só depende de você. Fechou? Tamo junto, aqui é Vale, aqui vale a pena. a sua aprovação a sua aprovação